Meu pai se batendo lá pra tentar sair com a Kombi. Ó, subindo no meio fio. Que tomo! Achou que ia ser fácil dirigir a Kombosa. Aê, tá subindo no meio fio lá! Vai lá atrás! E aê, filho! E aê! O velho se divertindo com a Kombi aqui no pátio, ó! Ele acha que é fácil assim. Acho que vou ter que trocar a bateria dela. Ele não tá querendo pegar, tem que tá fazendo chupeta nela toda hora. Aí... Deu, Zupi? Vamos ver essa semana se ela continua assim. Acho que vai ter que trocar essa bateria dela também. Toda hora uma coisa, né? Carro velho embaçado. Só que a gente se diverte com isso. Olha lá, ó. Não consegue nem sair do lugar. Ah, pra frente ele vem rápido. Olha lá. Olha essa Kombosa velha. Tem um inscrito que vai ajudar a gente a fazer as coisas Ele diz que sabe fazer tudo Que mexe em tudo Vamos ver se essa semana a gente consegue ir lá Levar pra ele Pra ele ver o que ele consegue ajudar nós A fazer, né Isso é, tem que puxar o pedal ali, viu Nossa combose E aí filhote Se divertiu ontem quanto a festa, amor Foi massa, não Foi da hora, né Tá pescando aí Se diverte Faz esse negócio aí, deixa eu correr Tem um cabo lá, pedra que esse aí Fala galerinha Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Galera, o vídeo de hoje Nós estamos indo ali no serraleiro Já falei, fala galerinha Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Galera, o vídeo de hoje Nós estamos indo ali no serraleiro Já falei Vamos dar uma volta agora Vamos dar uma volta Tchau Pega o controle Fala galera Oi Cuidado com essa porta aqui Vamos dar uma volta A gente comprou a fechadura ali Para a porta central E daí eu vou no serraleiro E daí eu vou no serraleiro ali Para ele fazer aquela Aquele ferro que vai até o final Lá da porta Abre lá filho Abre o portão Pode abrir Está abrindo Vê se ele faz Ele disse que ia fazer o ferrinho para nós Para colocar para encaixar na porta lá E não E não ficar abrindo a porta Está proibido atender Sim Não vamos atender ninguém Não Parece que vai um verdinho escrito mãe Aí a gente até devolvou Fechou o portão Fechou 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 Fecha de novo Aperta Aperta para fechar Isso aí Vamos ali Ele marcha Na nossa combosa Está cheio de papel de pirulito Que vocês comeram ontem Ontem na festa dele Imagina onde eles ficaram A maior parte Não Ali não é lixo Pode tirar dali Ele e os primos dele Ficaram tudo aqui dentro da comba Aqui brincando Pulando Deixaram a comba toda cheia de sujeira Né Felipe Ai A gente já achou que a gente vem seca Falando A gente vai fazer o meu irmão Opopo Hã? Opopo Isso aí Onde que é a ferraleira? Já ouvi? Onde que é a ferraleira? Onde que é a ferraleira? Já ouvi? Onde que é a ferraleira? Já ouvi? A ferraleira? Quer água Agora vai ter que esperar nós voltar para casa Onde que é a ferraleira? 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 Chegamos aqui no serraleira? Chegamos aqui no serraleira Vou ali falar com ele e já volto aí Voltamos Estou esperando a chiqueira Que caindo Pegamos o ferrinho ali da porta Olha o cara doido Olha o seu otário Os caras são apressados demais Já arrumamos o ferrinho ali Pega ali filho O ferrinho ali para nós mostrar Está lá atrás Aquele ali está no chão Está no chão Está no chão Pega lá Pula rápido Pula, pula Aí, me dá aí o ferrinho Olha aqui gente, ferrinho Aqui, ó Ferrinho Esse é o ferrinho que a gente pegou Para nós colocar na porta lá Para ver se para de fechar Para de abrir aquela porta, né? Segura aí o ferrinho aí Olha o ferrinho aqui gente Eu estou falando igual no vídeo Que nós estamos fazendo de Kombi Então tá bom Eu, o Cael, o Fabio e o Tugatti Eu achei Eu falei Olha o cara atrás gente Agora vai ficar Vai ficar de boa a porta Não vai mais abrir a porta Não, sem isso Assim é coisa de menino besta Nada de besteirice Olha o cachorinho pequenininho Amanhã de manhã nós vamos ir Lá na autopeça Não é na autopeça Na casa do cara lá Que ele vai ajudar nós A mexer nas coisas Segura o controle Segura o controle para a tua vez Está aqui o pé Olha o cachorinho pequenininho Olha o cachorinho pequenininho Olha o cachorinho pequenininho Quer descer aonde já Está aqui para o seu final Mas é isso aí galera Aos pouquinhos a gente vai arrumando Uma coisa ou outra E vamos se divertindo com a nossa combosa Não é filhote? Ah não Ó abriu 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 Abriiiiiil A gente vai se divertindo com a nossa combosa Né filhote? Deu Oi? Deu? É colocar as pranchas de novo em cima dela porque essa semana parece que a previsão é de bastante sol aí já vai dar para nós para nós colocar as pranchonas em cima dela é isso aí quem será o vídeo lá para nós não vai galera ele tá calma aí aparece bem na foto lá lá na na câmera galera esse foi o vídeo de hoje e muito massa a gente foi no serraleiro galera deixa o like se inscreve no canal deixe seu like e ative o sininho deixe seu comentário tchaaau quem que fez seis aninhos ontem? eu! gostou da festinha? foi massa? sim! já tá bom tchau galera